Sculpting, mandou 600 bits, salve cuzão! Saudade da época que o pica-seca cagava na rua, mostrava as minas gostosas, tentava nas baladas, hahaha. Conta da fita com o Felipe Neto lá em Vegas e do bang de condomínio. Nossa! Tu teve treta? Ah, foi uma fita. Do Felipe Neto em Vegas eu... Mano, eu fui numa casa de strip com o Felipe Neto. Foi a pior experiência da minha vida. Mano, eu falo, minha vida é... Vou fazer um livro, cara. Capítulo, strip com o Felipe Neto. What the fuck, mano? Que porra essa. Ele tava em Vegas, nunca tinha visto ele na minha vida, tava lá. Mano, comecei a trocar ideia. Não, minto, eu já dei uma carona pra ele uma vez, mas depois eu conto. Tava lá em Vegas e ele apareceu lá. Aí, mano, começou a colar com nós, o Cauê tava lá também. Aí foi pra um rolê. Aí num rolê, tipo, tava eu, minha mina, ex-mina do Cauê, ele. Falou assim, mano, vamos conhecer um strip club? Aí pesquisamos, esse aqui é o mais louco. Mano, os caras vêm buscar nós de limousine. Nós parou no pico, entrou lá e eu fiquei do lado do Felipe Neto vendo as mina fazer strip. Rolê mais aleatório da minha vida. E por que que foi super escroto? Porque eu tava com o Felipe Neto, cara, numa casa de strip. Onde você vai fazer isso, cara? Quem já fez isso no mundo? Olha, tá aí realmente algo que você pode falar. Não, cara, isso é muito incrível, mano. Eu já fui numa casa de strip com o Felipe Neto, tio. Eu nunca tinha reparado quanto isso era importante na minha vida. Cara, é, não é, não é, não é, mano. Que doideira, cara. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, velho. Hoje eu não vou dormir. E o Felipe Neto, como que ele estava na casa de strip, cara? Pô, timidão, cara. Tipo, parecia um, sei lá, mano. Um peixe fora do aquário, tá ligado? Um negócio muito estranho, mano. Pior que foi a ideia dele. Ele ficava fazendo umas críticas, eu acho. E foi a ideia dele. Ah, ah, ah. Eu não gostei dessa rebolada. É, mano, e tipo umas 40 minas diferentes, tipo, era louco o rolê, tá ligado? Só que foi meio estranho, mano, realmente. Acho que foi um dos rolês mais estranhos da minha vida, mano. Entendi. Caralho. Você se imagina? Não. Num strip club com o Felipe Neto? Bom, eu já dormi na mesma cama que ele. É, um início já, mas... Mentira, a gente só gravou um vídeo junto. É, tá bom. Mas ele é gente fina.